Fala pessoal, aqui é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é quentíssimo. É muito, muito, muito especial para mim, porque se trata de um livro que está saindo do forno agorinha e deve estar chegando aqui na minha cidade, Porto Alegre, acho que daqui a uma semana, uma semana e meia, mais ou menos, porque ele está sendo finalizado em São Paulo. É este livro aqui, Cora no Foguete e Outras Infâncias em Forma de Poesia, que foi escrito por mim. É, aqui no meu canal eu eventualmente falo dos meus livros, ainda mais quando é um lançamento, que é o caso. Eu estarei autografando este livro no dia 3 de novembro, um domingo, na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, que é um mega, super importante evento de literatura, um evento cultural, que reúne uma série de autores importantes, um espaço onde há contação de histórias, um espaço que as escolas da minha cidade visitam, inclusive pessoas de fora vêm de outros estados, às vezes até de outros países. E então, assim, eu fico muito orgulhosa toda vez que eu lanço um livro na Feira do Livro da Minha Cidade. Bem, mas o que tem de tão especial esse livro, além de ser um livro que eu escrevi? Ele é um projeto muito delicado, um projeto muito afetivo, que envolve uma série de crianças, crianças que são netas, netos, afiliadas, filhos e filhas, de grandes colegas meus de trabalho, amigos, inclusive um livro que fala da minha infância, da criança que eu fui, das minhas vivências e também do meu filho, porque ele sempre, de alguma forma, está envolvido nas minhas histórias, direta ou indiretamente. Só que esse livro aqui, ele tem uma curiosidade, pelo menos pra mim, que jamais pensei em escrever poesia, mas é um livro todo de poemas e cada poema fala sobre uma dessas crianças, então, que eu retrato aqui. Eu vou ler um texto pra vocês, vou dar um pequeno spoiler, mas é que fala sobre uma experiência da minha infância, da minha época de criança e é uma experiência que eu realmente vivi. Então, eu vou colocar meus óculos, né, senão não consigo ler e vou ler um dos poemas do meu livro, ok? O nome deste poema é Mariana e as Balas. Do lado de meus dois primos, sentadinha, comportada, estou a esperar um saco de balas que minha avó vai nos dar. Balas de goma coloridas, cheias de açúcar por fora, cada uma de uma cor, mas a nossa preferida é a vermelha, sem tirar nem pôr. Um a um, os saquinhos vão parar em nossas mãos, nossos olhinhos brilham de alegria e nossas línguas estalam de prazer, hum, vamos logo comer. Olho para o lado. Num segundo, meus primos já abriram os pacotinhos e com as bocas cheias falam, que é isso, hum, melam bocas e dedos, enchem-se de açúcar até pelos cabelos. E eu, fico abraçada ao meu pequeno tesouro, assistindo a festa dos meninos. Só comerei minhas balinhas quando as deles já tiverem acabado. Assim, tenho certeza, o prazer será dobrado. Ai, essa Mariana não é mole, não. E aqui está, não é, a Mariana, no seu escorrega de fine, cheia de balinhas ao seu redor. Bom, pessoal, isso é só uma palinha dos poemas que este meu livro contém. E aí a gente vai encontrar vários personagens, bem interessantes personagens da nossa vida real, crianças que estão ao nosso redor, crianças que nós conhecemos, enfim, a criança que nós fomos, não é, no passado. Então ele é um livro muito divertido, eu acho ele bem legal, né? E eu espero muito que vocês se divirtam lendo esses poemas, né? Se divirtam tanto quanto eu me diverti fazendo. É, como eu sou professora, né? Muita gente não sabe, eu sou professora de português. E trabalhei muitos anos em escola, também na universidade. E aí é claro que a minha produção escrita, os meus livros, de alguma forma, quando eu os faço, eu os crio, invariavelmente eu acabo me lembrando ou de uma experiência, uma atividade que eu desenvolvi em sala de aula, ou eu olho o livro e já penso em alguma atividade cultural, ou que integra os alunos que a gente pode fazer. Então eu vou ler para vocês, para encerrar, a apresentação do meu livro. Um dia, navegando no Facebook, vi a foto da Cora, filha de um colega de trabalho muito querido. Ela estava brincando dentro de um foguete de papelão. Aquela imagem me tocou profundamente e reacendeu as memórias da minha infância, Época em que meus primos, amigos e eu nos divertíamos andando de carrinho de lomba, jogando taco, subindo em árvores e batalhando em guerras de bolinhas de cinamomo. Naquele tempo, não havia celular, tablet e computador, quando muito, TV e rádio. Não sei se por isso, ou porque talvez fossem tempos menos violentos, brincávamos bastante ao ar livre, no pátio de nossas casas e na rua mesmo, até o anoitecer. Assim, quando vi a Cora daquele jeito, com uma carinha de sapeca dentro do foguete, logo quis escrever sobre esse momento. E aos poucos, mais crianças, netos, netas, filhos, afilhadas e assim por diante, foram sendo agregadas ao grupo. Sujeitos sempre permearam minha vida. Na gramática, por ofício. E no meu entorno? Quantos sujeitos aparentemente inexistentes e ocultos estão ao nosso redor, mas que não enxergamos ou não queremos ver? Tempos atrás, desenvolvi um trabalho assim com alunos meus, relacionando a categoria sintática sujeito a tipos humanos. Foi incrível perceber como a gramática encontra eco na realidade. Neste livro falo sobre infâncias, dou voz a elas usando a minha voz. Às vezes, é mais a criança que fala, em outras, o eu lírico adulto. Nos poemas, ecoam também as vozes de sujeitos que convivem intimamente com as meninas e os meninos aqui retratados. Pessoas amorosas, pelo olhar de quem me guiei, para descrevê-los de forma igualmente afetiva. À medida que ia escrevendo, ficava pensando no exercício interessante que seria pedir que cada uma dessas crianças fizesse a sua autodescrição para contrastar com a forma como os mais velhos as veem, ou ainda, com uma maneira como eu as mostrei no livro. O quanto descobriríamos sobre elas e sobre nós mesmos? Como eu me vejo? Como vejo os outros? Como cada um se vê? E como penso que os outros me veem? Estão aí perguntas essenciais para esse exercício. Convido você a embarcar junto com a Cori e seus amigos nessa viagem fascinante rumo ao planeta infância. Só não vale querer o meu assento, hein? Porque esse está reservado para sempre. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Este livro ainda não está disponível para ser comercializado, mas a partir do dia 3 de novembro estará aí para quem tiver interesse. Quem quiser, acesse as minhas redes sociais. Me procurem no Facebook, me procurem no Instagram. Eu sempre coloco as minhas indicações de contato, ou quase sempre, nos meus vídeos. Então, fica aqui a dica e o convite para que todo mundo me visite na Feira do Livro de Porto Alegre. Olha, vai ter uma surpresa para quem for lá no dia, hein? Um presentinho para quem for lá. Ah, e eu já ia esquecendo. Os marca páginas do meu livro também já estão prontos. Ó, combinando. Até lá, até a Feira do Livro, com Cora no Foguete e outras infâncias em forma de poesia. Beijo grande! Basta abrir um livro e se entregar à imaginação Tchau, tchau.